surgindo após o sistema de caçomia terributárias, mostrar-se incapaz de levar adiante a empresa açucareira que iniciava no território onde hoje está o Brasil. Esses governos tinham objetivos específicos, enfrentar invasões estrangeiras e fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, posse pela catequese, aliança ou luto. O saldo desses governos foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos à religião católica, a contenção de revoltas dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas, no desenvolvimento da agricultura e o estímulo ao tráfico de escravos africanos. Na minha opinião, não foi bom, pois houve uma centralização de poder, além de ter dificultado a vida e o direito de independência dos colonos. Muito bem, João Pedro. Excelente. Parabéns pelo seu resumo, pela sua opinião. Muito bem, excelente. Realmente, além do que você citou na sua opinião, a gente vê também que não foi muito favorável, muitas percas, muito derramento de sangue, porque houve muito conflito nessa época, não é isso? Por conta de poder. E o poder ficou centralizado na mão dos portugueses, não é isso? Muito bem, gostei. É Alonso, não é Alonso? Agora... Oi, tia, a resposta de uma pergunta está tão grande quanto a minha, viu? Está muito grande, não é? Ok, você pode tentar resumir. Eu fiz mais um resumo do que eu entendi mais, certo? Ok. Eu botei assim. Claro, descentralização administrativa da colônia causada no sistema de capitanias hereditárias, capitanias hereditárias. Isso. Eu errei aqui, tia. Lá? Ô, tia, eu cortei o texto aqui sem querer. Eu escrevi a parte errada aqui. Ok. Alguém quer ler enquanto o Alonso se organiza? Eu, tia. Pronto. Eu, tia. Pronto, Ashley. Pode ler. Deixa o Vitor aí, depois eu vou. Tu vai ler, Vitor? A Ashley cedeu o lugar para você. Lê. Pronto. Pronto, leia. Em seguida é a Ashley. O governo geral foi um modelo administrativo implantado pela coroa de Portugal, na América portuguesa. A partir de 1548, seu objetivo era centralizar a administração da colônia. Os três primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Doa Costa e Mendes Sá. Os quais governaram entre 1.549 e 1.572. Muito bem, Vitor. Faltou só a sua opinião, né? Ashley. Ô, tia, no meio eu tinha colocado o governo geral primeiro, o segundo e o terceiro. Tem problema? Não, não, de jeito nenhum, meu amor. Não tem nenhum problema. Pode ler. Eu coloquei assim, o governo geral foi criado por ordem do... Ai, peraí, tia. O governo geral foi um modelo administrativo utilizado pela metrópole portuguesa para governar sua colônia na América após 1548. Os governos gerais surgiram após o sistema de capitanias hereditárias. Mostram-se incapazes de levar adiante a empresa açucareira que se iniciava no território onde hoje está o Brasil. O segundo governo geral. Duarte da Costa iniciou-se do 1505 a 1560. Foi um nobre e administrador colonial português. Membro do Conselho Real. Foi embaixador na corte de Carlos I de Espanha. Foi nomeado o segundo governo geral no Brasil, 1553 e 1558. O terceiro governo geral. A principal realização do terceiro governo geral do Brasil, Mendes Sá, foi justamente a expulsão dos franceses e o controle da situação. Mendes Sá assumiu o governo da colônia em 1558 e continuou governando por 15 anos. A minha opinião é que achei errado, pois teve várias mortes por poder. Embora eles tenham contribuído para o desenvolvimento do nosso território, mas infelizmente foi de uma forma, a gente vê de uma forma incorreta, por conta da centralização do poder, por conta do sofrimento de muitas pessoas. A gente vê que nessa época aí, houve muitos, podemos dizer até guerras mesmo, né? Muitos conflitos, muito derramamento de sangue. Não é isso? Muito bem. E quem era após a... A Esther? Alonso, quer continuar ou não? Então, a gente... Tá bom, meu amor. Tá bom. Depois você se organiza, tá? Então, a gente continua hoje falando sobre o segundo governo geral. Pode ler? Muito embora... Pode, amor. Muito embora a gente já tenha visto em conteúdos anteriores os três governos, mas a gente vai adentrar no conteúdo falando hoje sobre o segundo governo geral, onde o... Caio, não é Caio? É. Pronto. Pronto, meu amor. Pode começar. Segundo governo geral. Depois do Caio, eu posso ler? Depois do Caio, eu posso ler? Pronto, você lê o terceiro. Depois você lê o terceiro, tá bom? Durante o segundo governo geral de Duarte da Cota, que durou de 1553 a 1558, houve uma expansão do trabalho de catequização dos jesuítas, que chegaram a cuidar o colégio de São Paulo, cuja vila formada em seu entorno deu origem à atual cidade de São Paulo. Seu governo foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, ocorrido no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, local onde chegaram, afindaram em colônia francesa chamada França-Artax. Antártica. Muito bem, Caio. Obrigada pela leitura. Ok? Então, gente, a gente vê aqui que lá no primeiro governo geral, a gente viu que foi Tomé de Sousa, a gente viu que ele já vinha com o objetivo de explorar a terra, com o objetivo de combater as invasões, com o objetivo de crescer e de catequizar os indígenas. E com o segundo governo geral não é diferente, ele vem com esses mesmos objetivos, só que ele dá um salto. Durante esse ano de 1553 a 1558, houve uma expansão nesse trabalho, principalmente no trabalho de catequese dos jesuítas, que chegaram a fundar o colégio de São Paulo. Então, o segundo governo geral, ele dá um salto nesse sentido, principalmente na catequização. Ok? E aí a gente vê o terceiro governo geral com o Eudairton. Vamos com o Eudairton. O terceiro governo geral. Mendes Sá governou de 1558 a 1572, contando com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá. O governador geral enfrentou as invasões francesas, aliando-se aos tamoíus indígenas, inimigos dos maracajás, que tinham se aliado aos franceses, chegando a afundar a cidade do Rio de Janeiro em 1565. No entanto, também foi no governo geral, no governo de Mendes Sá, que muitos povos indígenas foram exterminados com apoio de indígenas aliados, devido à reação contra a ocupação francesa em suas terras. Ok, Eudairton, obrigada. Então, gente, aqui no terceiro governo geral, a gente já vê uma visão bem mais ampla dos acontecimentos e atritos. Quando Mendes Sá governa de 1558 a 1572, mas aí ele conta com a ajuda do seu sobrinho, estácio de Sá, enfrenta várias invasões francesas, só que dessas vezes os franceses eles vêm aliados com os indígenas tamoios, e aí eles vêm com mais, digamos assim, com mais força, porque vêm com aliados que já existiam lá, índios que já existiam lá. Então, esses indígenas que já eram inimigos dos maracajás, né, dos maracajás, se aliam aos franceses, né, para combater o governo geral Mendes Sá, né. E aí, o que que acontece? É, chegando, eles chegam a fundar a cidade do Rio de Janeiro, né, no entanto, o governo de Mendes Sá, ele, aliado com muitos povos indígenas, foram, né, é, a eles aliados aos maracajás, enquanto os franceses estavam aliados com os tamoios, não é isso? Então, entra, entra em um conflito muito grande e acontece o quê? Quase que o extermínio, né, de vários indígenas, tanto por parte dos maracajás, quanto dos tamoios. Então, a gente vê que durante o terceiro governo geral, né, que foi de Mendes Sá, houve um conflito onde foi, quase que foi exterminado todos os indígenas, né, que ocupava esse território nessa época. Então, os franceses, eles, é, usam, é, de má fé e se aliam, ficam, vão se aliar aos tamoios, né, porque eles encontram o ponto fraco deles, a inimizade com os maracajás, que já eram, né, do, já, já, já contavam com o apoio do governo geral, né, e aí é onde acontece esse conflito grandioso, onde vários indígenas, né, entram, é, acabam com a sua vida, onde, no finalzinho aqui, ó, no entanto, também foi no governo de Mendes Sá que muitos povos indígenas foram exterminados com o apoio de indígenas aliados devido à reação contra a ocupação portuguesa de suas terras, ok? Então, os tamolhos, eles, é, enfrentaram os maracajás, né, juntamente com os portugueses e os franceses, mas aí quem, quem, é, sai prejudicado são eles próprios, né, porque mais na frente a gente vai ver que eles conseguem, né, de uma certa forma, eles conseguem, né, expandir o território, explorar, e aí os indígenas é quem acabam perdendo, não é verdade? É, alguém para fazer a leitura do quadrinho? Eu, eu posso? Pode. O saldo desses governos foi a consolidação da nação portuguesa, o aumento dos adeptos, a religião católica, a contenção de revoltas dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas, o desenvolvimento da agricultura e o estímulo, o estímulo ao tráfico de escravos africanos. Ok, muito bem, Maria. Aí aqui conclui, né, a leitura que a Maria fez, a gente conclui aqui que o saldo de tudo isso, né, de todo esse período desses governos geral, foi a consolidação da dominação portuguesa, né, por isso que eu disse anteriormente, né, que de uma certa forma, os prejudicados foram os indígenas, não é isso? Então, é essa, a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos, né, à religião católica, porque a gente viu que desde lá do início, desde o primeiro governo geral, até o terceiro governo geral, o objetivo principal, um dos objetivos principais era o quê? Catequizar esses povos. Então, o adepto a essa religião, né, só teve a aumentar, cresceu bastante, né, e a contentação de revoltas, né, dos colonos, essa contentação de revoltas, a gente foi um período que houve várias revoltas, né, revoltas essa que alguns tiveram, alguns não, todas elas foram exterminadas, todas elas foram proibidas pelo governo geral, mas uma, né, deixa uma, é como se deixasse uma porta aberta, né, para a independência, não é isso? É, onde a gente está falando das invasões, né, posteriormente a gente vai falar sobre essas invasões. Aqui a gente está falando sobre o período dos governos gerais, né, terminou o período dos governos, aí no período do governo geral a gente está vendo, é, falando sempre sobre as invasões, né, que posteriormente a gente vai falar sobre as invasões francesas, a primeira invasão francesa, a segunda, os espanhóis, os holandeses, tudo isso a gente vai ver aqui no decorrer do nosso conteúdo, né, então, como a gente estava falando que esse governo geral, o período do governo geral foi um período que deu um salto, né, bastante favorável para eles, né, foi favorável para eles, os portugueses, né, o salto do governo foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos à religião católica, porque eles eram católicos, o objetivo, um dos principais objetivos era esse, catequizar os povos indígenas, não é isso? Houve também bastante revoltas, como já foi falado, é, o extermínio de diversos povos indígenas, né, e o desenvolvimento da agricultura e também o estímulo, né, do tráfico de escravo africano, porque quando se desenvolve a agricultura, né, esses povos indígenas já tinham sido, uma boa parte deles tinham sido exterminados, né, os que restaram não aceitavam isso com bom grado, né, estavam começando a se recusar a ser escravo desses povos, aí é que chega a vez de que? Dos povos africanos, né, com o estímulo do desenvolvimento da agricultura e a escassez da mão de obra, então eles buscam os povos africanos, né, trazem esses povos como escravo para as lavouras da cano de açúcar, que é o que está no auge na época. Não é isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Ok, então a gente continua aqui, pula as páginas da atividade e vamos para cá, para a primeira invasão francesa, ok? A gente viu que no governo geral estava sempre falando das invasões francesas, não é? E aí a gente agora vai se aprofundar como foi essas invasões, ok? E o Dair, tu pode continuar a leitura, meu amor? Posso. A primeira invasão francesa. O governo de Duarte da Costa mostrava reflexos de uma má administração e a França via no Brasil um caminho promissor para ampliar seus negócios. Não encontrado resistência pelo lado português, os franceses continuaram tomando espaços em diversos pontos do território brasileiro. Eles não aceitavam a condição do Tratado de Tordesilhas, que dividia a nossa cidade em duas regiões, e a do português, que era, e a do português. E a do português. Vitória, por favor, desliga o microfone que está atrapalhando, meu amor. Tia! 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 Tem 53, viu? Tia! Arizona Olha ali. História, meu amor. É. O Daí. Pode continuar, upwarda isso. E a dos portugueses e a dos espanhóis. Estimulados pela necessidade de expandir os novos empreendimentos em dez de janeiro de 1555, comandados pelo vice-almirante e diplomata francês, Nicolau Durante, de Ville Gaicon, os franceses invadiram a Bahia de Guanabara, primeiramente pela ilha próxima de Sergipe, e constituíram ali a França Antártica. Foi assim que ficou conhecida a primeira invasão dos franceses no território brasileiro, com o objetivo de tomar o litoral. Então, os franceses prepararam duas grandes expedições rumo às terras brasileiras. Como Portugal e Espanha tinham direto de explorar para o Brasil, os franceses também queriam os seus direitos garantir seu lugar no litoral sul e conseguir exercer a religião protestante. Os franceses se aliaram aos indígenas da região e essa união garantiu pelo menos por algum tempo a permanência dos franceses no Brasil, já que os tripulantes, já que os Tibinambás, junto com outras nações indígenas, atacavam os portugueses e lutavam pela liberdade e pela escravização das tribos. Os ataques ficaram intensos, pois os portugueses exploravam os indígenas cada vez mais cansados. Os indígenas se uniram, criando a confederação dos Tamióiós para lutar contra os indígenas, que os franceses se contentavam em negociar diretamente com os indígenas que, em troca de presentes, forneciam produtos tropicais e pau-Brasil. Com essa prática, os franceses se tornaram cada vez mais perigosos, porque iam fazendo um reconhecimento dos melhores pontos do nosso litoral. Parar. Excelente, viu? Obrigada. Então, gente, vamos aqui. A primeira invasão francesa. A gente vê que a primeira invasão francesa acontece com o quê? No governo de Duarte da Costa, não é isso? E ele nos deixa uma reflexão de uma má administração, né? Então, a gente já percebe que nessa primeira invasão francesa, eles se aproveitam, né, de alguma fraqueza. A gente já, eles já deixam a brecha para a gente entender isso, que eles já se aproveitam de alguma fraqueza aqui do governo de Duarte da Costa, né? Por quê? Por ele fazer uma má administração, né? A França, ela vê que no Brasil existe uma possibilidade de quê? De ela ampliar os seus negócios. Nós sabemos que nesse período, os países estão em busca de crescimento, né? Em busca de negociações. Então, a França vê um caminho promissor, né? Para, para o seu país. Então, o que é que acontece? Apesar de várias resistências, né, dos portugueses, os franceses continuam tentando, eles continuam tentando e, dessa vez, eles encontram o espaço, né? Eles aceitam a condição, aliás, eles não aceitavam a condição do Tratado de Tordesilha, então eles podiam invadir por qualquer lado, por eles não aceitarem esse tratado. Porque, posteriormente, os portugueses começam a, a, o que? A não aceitar, porque na realidade eles não aceitavam, né? Eles, eles se vestiram de várias formas para impedir os franceses de chegarem aqui no nosso continente, né? De realmente querer aqui, é, explorar como eles, porque eles se achavam donos, né? Eles se achavam que era o dono do nosso território, só eles tinham direito, né? E na realidade nem ele e nenhum outro, não é verdade? Mas aí o que que acontece? Os franceses, eles, é, se aliam, né? Alguns indígenas e, estimulado pela necessidade de expandir esse empreendimento, em 10 de janeiro de 1555, o que que acontece? É comandado por, pelo vice-almirante, né? O diplomata francês, essa, essa, essa esquadra, ou essa invasão, digamos assim, e eles conseguem, invadir a Baía de Guanabara, primeiramente pela ilha, próximo a Sergipe, né? E lá ele invade e permanece, né? Onde eles constituem, né? A França Antártica, e foi assim que ficou conhecido a primeira invasão francesa, né? No nosso território brasileiro, foi dessa forma que ficou conhecido a França Antártica, né? Lá da Baía de Guanabara, ok? Aí, como Portugal e Espanha tinham direito de explorar, né? Lá no Tratado de Tordesilha, a gente volta lá, eles tinham esse acordo, né? Eles tinham o direito de explorar o pau-brasil, os processos também queriam isso, né? Queriam, queriam adquirir os seus direitos e conseguir também, é, a sua, queriam também expandir não só, é, o pau-brasil, explorar o pau-brasil, né? Mas também, eles queriam conseguir exercer a sua religião protestante aqui, né? Porque eles viram que os portugueses, além de explorar nosso território, todo nosso território, eles também, é, eles também trouxeram a religião dele pra cá, que consolidou, né? Então, os franceses também queriam isso, né? Só que os franceses se aliaram aos indígenas, né? Da região, e essa união garantiu o quê? Garantiu que menos, é, que menos por algum tempo, a permanência dos franceses aqui no Brasil. E aí, é, o que que acontece com isso? Junto com outras nações indígenas, atacavam os portugueses e lutavam contra a liberdade pela escravização das tribos. Ou seja, os franceses, eles usaram de má fé, né? Eles uniram-se aos povos indígenas, né? Dizendo que eles iam ser libertos. Então, os povos indígenas ingênuos uniram-se aos franceses pra combater contra os portugueses em favor da sua liberdade, né? Os ataques ficaram intensos, pois os portugueses exploravam os indígenas cada vez mais, né? E quanto mais eles exploravam, mais os indígenas se aliavam aos franceses. E cansado, os indígenas se uniram, criando a confederação dos tamoios, para lutar contra essa exploração. Os franceses se contentavam em negociar diretamente com os indígenas, que em troca de presentes, forneciam produtos tropicais e pau-brasil. Com essas práticas, os franceses tornaram, tornavam-se cada vez mais perigosos, porque iam fazendo o negócio, reconhecimento dos melhores pontos do litoral. Ou seja, quanto mais os franceses se aliavam... 52. Tá certo, meu amor, você tá vendo? Viu? Calma aí. O tia vai só concluir. Ok? Então, gente, como a tia tava falando, os franceses, eles se contentavam, né? Em negociar diretamente com os povos indígenas. Por quê? Enquanto eles estavam negociando, eles estavam conhecendo cada vez mais, né? O território, tava vendo o que era favorável pra eles. E aí, o que que acontecia? Os franceses... Juntamente com os indígenas tornavam-se cada vez mais perigosos para os portugueses. É isso? E aí, o governo geral, Duarte da Costa, não faz muito para expulsá-lo. Foi Mendes Sá que organizou o movimento de expulsão para isso. Por isso, tomou duas providências. Quais foram essas providências? pediu ajuda? Pediu ajuda à metrópole, né? A nação em relação às suas colônias. Enviou Anchieta e Nóbrega para pacificar os indígenas, né? Os jesuítas estabeleciam com os nativos o tratado de paz. E depois, e depois, dissolveu assim a confederação dos tamoios. Então, Mendes Sá, ele que organizou o movimento para expulsar os franceses daqui. Qual foi a ideia dele? Pediu ajuda à metrópole. A metrópole envia quem? Anchieta e Nóbrega. Que era quem? Os padres jesuítas. Para fazer o quê? Apaziguar o conflito entre eles, entre os indígenas e os portugueses. Para assim, dessa forma, Mendes Sá enviou no Rio de Janeiro o seu sobrinho, né? Estácio de Sá, que havia chegado com reforços de Portugal, com a finalidade de expulsar os franceses. Estácio de Sá fundou o Fonte de São Sebastião, o Forte de São Sebastião, no Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1565. Morreu pouco tempo depois, em combate com os franceses, em 1567. Os franceses foram derrotados pelo governo geral e abandonaram a Baía de Guanabara. Ou seja, aí a gente percebe que Mendes Sá, juntamente com seu sobrinho, estácio de Sá, consegue expulsar os franceses. Mas, infelizmente, ele morre no combate com os franceses. Ok? E a gente finaliza a nossa aula, deixando para vocês realizarem a atividade da página 161, 162, 165 e 166. E, quando a gente fizer a correção desse conteúdo, a gente vai se aprofundar na 2ª invasão francesa. Porque os franceses foram expulsos por Mendes Sá. Eles foram expulsos por Mendes Sá em 1567. Mas eles não desistem. Voltam para a 2ª invasão, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Ok? Então, abraço. E até a nossa próxima aula. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Acabou. Acabou. Obrigado.